Isso tá chegado, tá chegando, tá chegando, tá chegando Busca açulim, busca açulim, da zona secu O bate de brin, o bate de cor, o bate de cor E de denoça, anda a melodia, a melodia Mano escuia mais, puia mais Daça de catópera, leva, ô moça Daça de catópera, leva, ô moça Oh moça, vem dançar, vem bailar, ô puto, vem bailar Casulim, de roupa, de roupa, vem dançar, de brin, com nada Com nada, com nada, com nada Da mesma, what's up, what's up É novamente, é novamente, bate de brin, bate de brin Mais conhecidos, mais conhecidos Só o próprio novo, só o próprio novo A tropa chegou, a tropa chegou É pa' mandar abraço, lá na Kingum É conta nejô, conta nejô É conta que freio, é pa' mandar abraço É posto negra, é posto negra Que tá no migo, que tá no migo Vou mandar abraço, vou mandar abraço Não conta fome, conta de fai Vai latigado, vai latigado É lá na zona, é lá na zona Vou mandar abraço, vou mandar abraço Com todas as minhas, todas as minhas Maldezinho, fica com cedo, fica com cedo É teu mano, é teu mano Vida a dropar, vida a dropar Vou denunciar, vou denunciar Dá-me a fofinha, dá-me a fofinha Não vou esquecer, não vou esquecer Badizaranze, badizaranze Fica com cedo, fica com cedo O de brin, o de brin Vou dar resposte, vou dar resposte Aqueles papóis, aqueles papóis Vem cometer, o bat de brin Quanto de brin, quanto de brin Tá lá no boda, tá lá no boda E mamões, e mamões Vem com foda, vem com foda O bat de brin, o bat de brin Tarei, tô de ganado, tô de ganado Nosso cuidado, nosso cuidado Nos cria-fue, nos cria-fue A tampa chegou, é pra despedir Renonção, é noção Fecha o bim, fecha o bim Dá-me a terra, não te esqueci Toma na leite, toma na leite Eu vou te despedir, denosado, forever A propulsão, por causa, denosado, nunca vai parar Sim, senhora Dança de catópera Leva Chega Oh, moça E E